Meus nobres cartoleiros, quanta honra a chegada de mais uma rodada que apresenta o número da perfeição. Sétima rodada aí de Cartola FC e vai passando rápido porque essas rodadas de meio e fim de semana que deixam a gente sem tempo, enlouquecidos, não vai terminar tão cedo. E nós para essa rodada, naquele velho esquema, vemos as coisas dando certo porque as lógicas estão se prevalecendo, os times favoritos aí não estão acostumando decepcionar. E para essa rodada nós vamos sim analisando os jogos. Nós temos uma equipe aí que a gente considera como grande favorita e que vai ser muito apostada na nossa equipe. E em relação aos outros jogos, nós consideramos também a possibilidade de escalar jogadores que atuam fora de casa. Seja por conta de uma intuição por ver que estão jogando bem, seja por conta da média que eles estão tendo jogando fora de casa. Jogadores aí que costumam ter muitas roubadas de bola quando atuam fora de seus domínios. Nós temos jogadores assim no nosso time. E um outro também analisando o desempenho do seu adversário, que tem um toque de bola muito bom pelo meio de campo e costuma fazer com que os volantes tenham muitas roubadas de bola. E esse jogador que a gente escalou também é um mito nesse sentido. E tudo isso que eu estou falando, apesar de fazer aí uma expectativa, vocês vão ver na nossa escalação. E eu vou também explicar aí posição por posição tudo aquilo que planejamos fazer. E por fim faltou falar também o nosso goleiro. Não estamos com um goleiro aí pensando em SG, não. A gente está querendo aí um cara que nos dê DDs e mesmo que tome gol, possa mitar. Então o nosso time aí só está seguindo a lógica, apostando forte em um dos favoritos da rodada. E no resto vamos aí com outras estratégias. Nós temos atacantes de time que jogam em casa e a gente espera simplesmente que ele volte a fazer gol. E nesses esquemas aí, tomara que a rodada seja muito boa para o Super Touro. Vamos conferir dessa vez a nossa escalação ao som de... Bom, 7. Lembra? Avenged? Sevenfold. Pois é, meu povo. Qual o som de Afterleaf? Entre em campo o Super Touro. Vamos conferir como vem a máquina para a sétima rodada do Cartola FC. Depois do vídeo, vamos conferir como vem a informação. Vamos conferir como vem a página e vem o seu. Vamos conferir como vem a máquina para a sétima rodada do Natal. Vamos conferir como vem a máquina para a sétima rodada do Cartola FC. Em velocidade, arrancando pra cima, tirou o Vitorongo, com a bola, provado a batida, é o golozola! Diogo Barbosa no dedo das pernas agora do Elber. Agora sim! É com a vez Passa pro Diego, pé direto do Mateo Aí no gol, aí no gol, aí no gol, aí no gol Goal! É com o doel Tiago, quem vem pra bola Quem vem pra bola, apreensando aqui no Mineirão Vem Tiago pro gol! Goal! É o doel, é o doel O que é o doel, o que é o doel O que é o doel, o que é o doel O que é o doel O que é o doel Far away from me I've got nothing I can't steal I'm sure the hell is here I'm just waiting to start All peace and lay In that ultimate Take me back inside When the time is right I'm not hiding Come back in the middle From the middle We gave you something to do We gave you something to do In the middle form really Bom, meus nobres, como eu vim andando a entender na introdução, tem hora que para podermos mitar no Cartola é preciso levar em consideração outros dados, outros acompanhamentos de desempenho dos jogadores e das equipes que não sejam simplesmente a sua equipe jogar em casa e ser favorita. Nós temos jogadores escalados por vários sentidos, por diversos motivos, então com esse combo aí a gente vai na torcida para continuar mitando no Cartola e que seja essa daí uma nota ainda maior do que a que fizemos na última rodada que foi 77,15 pontos. Vamos começar as explicações. O Santos, goleiro do Furacão, volta e meia a gente acompanha quando ele substitui o Everton, ele costuma mitar. Não é o primeiro ano dele, já atuou em outras temporadas também, substituindo o titular do Furacão e da Seleção Brasileira. Jogou aí os armistosos do Brasil. E o Atlético Mineiro também não vem num momento muito legal. Pode ser que tenha desfalques aí do Fred e do Eraso, o Iago também, jogadores aí que estão começando a sentir o desgaste por conta da sequência de partidas. O Furacão é o lanterna da competição, precisa aí desesperadamente fazer alguma coisa. O Galo não deixa de ser favorito porque estamos escalando o goleiro do Furacão, mas a gente acredita que pela pressão que vai ser aí do Atlético e o pé dos jogadores não está muito bom, não está muito certeiro, o nosso amigo aí deve imitar mesmo que tome gol. Nas laterais agora, Apodi, Chapecoense e Vasco. O Vasco corre o risco sim de tirar o SG da Chapecoense, que teve uma queda de rendimento no sistema defensivo. Tomou seis gols do Grêmio em casa, tomou três da Ponte Preta. A Chape que vinha muito forte defensivamente. Vai ter esse jogo aí em casa com desafio de voltar a passar um pouco mais de confiança. O Jandrei, por exemplo, duas zicadas aí históricas em rodadas consecutivas. Não pegou praticamente nada, só restou a ele pegar as bolas que iam para o fundo do gol. O Apodi, ele é um mito. Dessa vez a Chapecoense não vai contar com o Reinaldo e o Diego Renan, que é quem vai jogar. Eu ainda não estou sentindo ele muito bem habituado ao seu novo clube. Não é à toa que ele é reserva e não consegue ameaçar nem a titularidade do Apodi pelo lado direito. E o nosso amigo aí, fazendo aquela dobradinha com o Rossi pelo lado direito, eu acredito que vai fazer alguma coisa aí nesse jogo, alguma assistência, ou até mesmo, quem sabe, roubada de bola. E o Apodi vai voltar a ser aquele velho jogador que a gente passou a admirar nos últimos anos. Quando ele estava no seu auge, atuando pela Chapecoense. Do outro lado, o Diogo Barbosa, talvez seja a nossa escolha aí mais polêmica, junto com o Henrique do Fluminense. O que que acontece? O Diogo Barbosa, eu tenho percebido que ele atuando fora de casa, ele está bem melhor do que jogando no Mineirão. Ele contra o Bahia não teve o SG, tirou 6,1. E agora contra o Atlético Goianiense teve o SG, só fez 5,3. E no jogo contra a Chapecoense, ele perdeu também o SG em casa e fez menos 0,7. Antes disso, enfrentou o Santos na Vila Belmiro, teve o SG e fez 7,3. Então, nitidamente, é um jogador que já mostrou em duas ocasiões que vem jogando melhor fora de casa do que em casa. O Corinthians tem um jogador muito requisitado pelo lado direito, que é o Marquinhos Gabriel. E, inclusive, vem tendo um desempenho muito bom aí na sua volta, a titularidade do Corinthians, se aproveitando enquanto o Rodriguinho não volta. Motivos aí que fazem com que a gente faça essa aposta de risco no Diogo Barbosa, mas acreditando que, por conta desse histórico, ele vá bem de novo. Fechando aí com o Henrique, esse daí eu posso falar pra vocês que é uma intuição um pouco mais forte, porque não tem muito motivo pra estar escalando ele. Ele vai estar marcando o Pedro Rocha, que cai pelo lado esquerdo, e o Henrique é o zagueiro do Fluminense pela direita. De alguma forma, esse jogo pro Fluminense vai ter um ar de revanche pelos duelos na Copa do Brasil. O Grêmio passou pelo Maracanã, não tomou conhecimento do tricolor carioca, que teve também um jogador expulso com cinco minutos de jogo, e aquilo mudou completamente os rumos da partida. Essa situação ainda não ficou, não foi bem digerida no Fluminense, e o time começou a ter uns tropeços no campeonato, mas vem fazendo ainda uma boa campanha. E nesse jogo aí contra o Grêmio, acreditando aí que vai ter alguma surpresa, o Henrique está escalado. Mas a gente adianta aqui pra vocês, e a nossa aposta aí com maior risco. O Hever, sem comentários, mito, perdeu o SG contra o Havaí, ainda fez 5,6, quase certeza que foi essa nota. Deixa eu dar uma olhadinha aqui só pra confirmar. Hever fez 5,6, exatamente. A cabeça tava boa, foi só mesmo pra matar qualquer dúvida. Então, jogador com boa recuperação de SG, o Flamengo vai estar atuando no seu estádio novo, Luso Brasileiro, lá na Ilha do Governador, que agora ganhou o nome de Ilha do Urubu. É o estádio aí com requintes ingleses, as arquibancadas muito pertinhas do campo, só tem mesmo um alambradozinho ali, pro torcedor colocar as suas faixas, e é esse o único limite entre a arquibancada e a lateral do gramado. Hever aí, eu acho que o Flamengo tem SG, ganha bem esse jogo, a Ponte Preta começou a aceitar gol de qualquer finalização dos seus adversários, tomou 3 o Atlético e o INS, tomou 2 a Chapecoense, nos dois únicos chutes da Chape, a gol naquele jogo, chutes com perigo. Teve indo uma finalizaçãozinha que o Aranha só abaixou e pegou. Então, o Flamengo aí precisando voltar a vencer desde a segunda rodada, não sabe o que é vitória, jogando num estádio novo, tem tudo aí pra ganhar, então por isso estamos não só com o Hever, mas também com o Diego, que é um mito, difícil deixar esse camarada de fora. E uma dobradinha no ataque, o Vinícius que da outra vez, eu não sei de onde eu tirei Pacheco, mas é Vinícius Júnior, o atacante aí rubro-negro, fomos com ele aí fazendo a dobradinha com o Leandro Damião, que agora sendo titular, tomara que ele tenha entrado no ritmo e deixou um golzinho por partida, aproveitando esse momento aí que o Guerreiro não está disponível, por conta da seleção. O Flamengo também não tem o Trauco, se tivesse esse jogador disponível, eu teria escalado no lugar aí, não sei se do apodil do Diogo Barbosa, mas o Trauco seria uma aposta do nosso time, infelizmente não vai jogar. Então, essa trinca aí do Flamengo, Diego, Vinícius Júnior e Damião, tomara que eles possam ir bem e que o Everton não estraga a metade dos nossos jogadores. é claro que mesmo não tendo escalado, é outro excelente nome aí e quando você força demais num time só, você acaba esquecendo do restante da rodada, então infelizmente sempre um vai ficar de fora, dessa vez nós deixamos o Everton aí de escanteio. O restante do meio de campo, Zé Rafael, é aquele cara que tem um excelente roubador de bolas e o Coritiba vem jogando um futebol refinado, fez com que o Rodrigo Lindoso no jogo de domingo de manhã tirasse 6,1 e então isso chamou bastante a atenção da gente, o Bahia também não costuma ficar muito tempo sem fazer gol, eu acho que tira o SG do Coritiba nesse jogo, Zé Rafael, além de ser um bom roubador de bola, ele tem uma boa chegada no ataque, então passa aí pra gente toda uma indicação de que vai ter um desempenho legal nessa rodada. E fechando, o Thiago Neves acompanhando o desempenho desse jogador que a cada partida vem jogando bem, vem aumentando aí a expectativa para que balance as redes, ele é o cobrador oficial de faltas e tem uma boa finalização de fora da área. E por isso então estamos aí escalando, torcendo pra que ele faça alguma coisa independente do resultado desse jogo que o Corinthians não deixa de ser favorito por estarmos com os jogadores do Cruzeiro. E a mesma coisa, o goleiro do Atlético Paranaense, o Galo, não deixa de ser favorito por isso. E aí faltando então explicar do ataque, o Chiesa, o Vitória jogando no Barradão é outro time, é outro universo, é ali que o Vitória se sente em casa e o time é muito forte, perdeu bastante tempo do campeonato aí jogando na Fonte Nova, não conseguiu se habituar e agora está de certa forma correndo atrás do tempo perdido. Já venceu legal o Atlético Mineiro jogando no... jogando em casa, lógico, jogando no Barradão. E de novo aí, o Chiesa tinha feito gol de pênalti, a gente acredita que ele volta a marcar e por isso então estamos com ele. Um jogador que a gente queria escalar e precisamos tirar do nosso time foi o Bruno Henrique. Teve notícia hoje de que ele não treinou por conta de um desgaste muscular e o Santos com técnico novo, o Leverkup, pode ser que por ainda estar chegando, ele dê mais preferência por aquele jogador que ele vê treinar. e o Bruno Henrique é um mito, a gente gosta bastante de escalar, mas com esse cansaço muscular dele aí, por enquanto estamos com o Leandro Damião. Essa eu já vou adiantando para vocês que eu ainda vou pensar melhor. O Bruno Henrique só saiu do time para a entrada do Damião por ser dúvida e caso ele fique disponível para o jogo e a gente resolva colocar no nosso time, eu deixo uma mensagem aí para vocês em destaque, nos comentários, comentário fixado e também na descrição do vídeo dessa mudança. Mas depois que a gente escala também é ruim mudar, enfim, é aquela dor de cabeça danada. E fechando o técnico Zé Ricardo, Flamengo aí grande favorito da rodada para a gente e é o time que a gente está apostando, então ele está no nosso time. de mais opiniões, comentários, dúvidas aí a respeito de jogadores que vocês gostariam de escalar, estamos aí sempre à disposição, podem deixar nos comentários que eu na medida do possível vou responder. Então, sobre essa escalação, agora está chegando a 12 minutos aqui no gravador explicando o time, eu precisei tomar muito mais tempo porque as minhas estratégias estão sendo diferentes, eu não estou simplesmente colocando o time que joga em casa e é favorito e a gente sempre gosta de deixar as coisas bem explicadas para vocês, ninguém tem a obrigação de concordar, logicamente, vamos sair de uma forma democrática, mas todo time que a gente analisa e escala a gente gosta de dizer sempre porque o que nós tivemos como convicção para estar com os jogadores e então por isso esse trabalho bem explicado e bem detalhado também. Perfeito, meus nobres, valeu! Então, diga que valeu! Essa é a máquina para a sétima rodada, todos os nossos critérios para escalar esses jogadores, deixamos vocês cientes de tudo e não vou me alongar porque já tomamos muito tempo explicando a escalação. Sucesso para todos nós sempre, meus nobres, desejo que você que começou o campeonato arrebentando, está com 65, 70, até mais do que isso de média, que você possa continuar firme e forte até o final. Nós também estamos quase chegando a 60 pontos de média, está 58,75 nessa rodada. A gente quer chegar nessa marca e se Deus quiser vamos conseguir. Valeu por tudo de novo, aquele abraço e bora evitar! de novo. Tchau, tchau. Tchau,